O que é a sua oficina? 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 O que é a sua oficina inteira? O que é a sua oficina? 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 Com duas ou três explicações vocês conseguem fazer não há problema nenhum. Ou pedir o serviço. Ou fazemos nós. Como vocês verem tem aqui por exemplo esta vox onde está o Paulo. já tem um elevador, olha ele ali, elevador e tal, ops, caixa de ferramentas, posso abrir? Olha, tudo até bem, 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 ó a categoria. Não há mais suplemento para este tipo de serviço, ao entrar aluga tudo de uma vez, não há mais suplemento depois para isto ou para aquilo, não, tudo isso não muda, seja o que for. Uma bancazita e tal, e depois não se esqueçam, também convém. Tem luz, tem macacos de fota, tem macacos de caixa, está tudo. Ah, e também tem aqui a vassoura e o apanhador para depois limpar, deixarem o sítio como o encontraram. Fred, também temos aqui esta boxzita, digamos assim que não é boxzita, mas faz conta. É um espaço que se for preciso lavar motores, lavar carros, gentes, caroferias, todo tipo de lavagens, também estamos equipados. Também estão equipados. Aqui é o espaço onde o pessoal também faz as manutaçõezitas. Mais manutação, aspiração e essas coisas, que não precisa de muita ferramenta, também temos um box para aplicar vinil e essas coisas todas. E depois, vamos algui onde tem a outra maquinaria. Ah, malta, malta das motas. A malta das motas, também podem vir cá, também, isso é importante. Malta das motas, está aqui, um levadorzito, também tem acesso a tudo o que é macacos e a ferramenta. Não falta cá nada e depois temos aqui, Fred, aqui isto é mais... Como é que quer dizer? É um quento... Ah, se é um quentinho assim para ver se a gente se fica mais bonito. É isso, não é? É um quentinho, assim, mais oficina específica, com trabalhos mais pesados ou qualquer coisa, faz-se aqui. Nível de segurança, nível prático, tem pressa, tem coisas mais específicas aqui, para não estar ali a bater no carro, ao lado do carro, uma roubadeira ou qualquer coisa, bem-se aqui para uma zona mais segura. E, como podem ver, é de limpeza, pressa, das peladas, bancadas, o celular, o fogosito. Estão a ver, malta? Isto está tudo equipado. Eu, eu considero uma cena muito top. Máquina de pneus e... Ah, olha, outra cena. Há tudo. Máquina de pneus também. E a gente também pode utilizar? Claro. Sou bem, não é? Eu é que sou o Nau do Carazes, mas também, eu também dá a máquina de pneus. Se quiserem utilizar, ou então pedir ajuda. E eu hoje, oh Fred, mas hoje, hoje... Já vi que tu hoje vês com a moleza do coragem. E eu, eu hoje, não estou para evitar. Já se viu para ti a segunda-feira, como para mim, que nós à segunda temos fechados, já estamos à terça-feira, segunda-feira. Pronto, eu hoje, eu hoje queria então dar-lhe um jeitosito às... Ah, espera aí, espera aí. Onde é que vocês estão, temos que estar hoje, quer dizer, da parte essencial? Moradas e horárias, essas coisas todas. Ora bem, nós estamos em Leça da Palmeira, na 95 Rua da Almeiriga. Quem conhece a Diga Amarela, a Olidl, procurem por aí que encontram-nos logo. Abertos, todos os dias, das 13 às 22, sábados, todo o dia, das 9 às 22 e domingo de manhã, das 9 às 13. Olha, isso é porreiro. Contudo, vou deixar nas inscrições, vocês têm página? Temos página em Facebook, Instagram, procurem na net, encontram logo. Vou deixar lá. Aficina Self Service, só existe uma, encontram logo. Procurem no Google, não é hipótese. Vou deixar lá. E o que é que eu estava a dizer? Eu hoje não estou para aí virado. Hoje trago aqui o Paulo, já andava-me a chatear uns dias, olhei-o ali atrás. Fred, eu hoje queria que me desse a tua uma ajuda aqui nisto. Ajuda? Que era? Eu queria dar um jeitosito, tanto com o Rufender, opá, porque eu queria baixar mais um bocadinho e ela virar, na direção, a virar quase tudo e a levá-te-me a limpo. Ah, isto está a precisar e vai ficar muito mais bonito. Para isso vamos chamar ali a nossa especialista, que é a Nayara, que é a nossa mecânica. Ah é? A partir de agora não é nada contigo? A partir de agora, vamos ali caminhar. Olha, vai-te embora então. Vá, boa sorte. Isto é que é a oficina, pessoal. Ah, pessoal. Olha, isto é para vocês verem, quer dizer, ai, as mulheres, não sei o quê. Pumba, vamos ter lá a trabalhar. De certo modo, vamos lá pôr. Outra obra. Opa, vamos lá a trabalhar. Olha que pena top, malta. Eu venho a uma oficina e o mecânico, é uma senhora. O Nayara, só aqui para o pessoal. O porquê de... Tens algum curso disto ou... Sou de técnica mecatrónica automóvel e tenho o curso... Pumba, embrulha. Em relação de centralina 015, VPs, PVs e camurranos. Vem buscar. Embrulha. Ah, e também, ó, tem semana para as unhas gel. Sim, mas não pode faltar. Acho que todas as mulheres, mesmo que se escolheram na profissão de escolher, eu tenho que tratar de si. Tenho que fazer aquela papel de mulher, não? E passar aquelas duas horas no cabeleireiro, tratar de cabelo. E depois, durante a semana, sujar as unhas. Não percebe mais isso que eu. Dê-me ali, eu que avergonho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.